Uhuuu! Consegue alcançar Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não fui acreditar Ai como é bom poder te amar Lindo! Vai! Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar teu coração Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não fui acreditar Ai como é bom poder te amar 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 Uhuuu! Quem canta? Luan Santana Uma vó